Alguma vez você já viu em algum filme, o cara da máfia lá, o bandidão, vai executar alguém, pega sua pistola e tal, carrega, aí o cara tá dormindo, ele vem com aquele travesseirinho maroto, né, não tem silenciador, encosta no travesseiro, vai lá e flow! Hoje nós vamos testar o quanto isso é efetivo ou não e pra isso, nossa já tá voando pena aqui pra tudo quanto é lado, eu comprei este dispositivo aqui, isso aqui é um decibelímetro, ele nada mais nada menos do que mede os decibéis do som, você tá vendo que eu tô falando, tá oscilando aqui, então nós vamos fazer vários testes com uma pistola, com um revólver também e a gente vai testar com e sem o travesseiro e vamos comparar o quanto ele é capaz de abafar o som ou não, bora! Só dá pra ver as peninhas, tipo, voando assim. Bom, se o decibelímetro vai funcionar, não sei, mas que a primeira câmera lenta já ficou irada, ficou. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, né, como eu quero fazer um teste muito fiel hoje, eu já testei isso há muito tempo atrás, só que eu fiz com o aplicativo do celular, que não é nem um pouco eficaz, hoje eu quero fazer perfeito, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação no chão e vou colocar a distância desse negócio sempre na mesma distância da arma, seja com o travesseiro ou sem o travesseiro. Então a gente vai deixar isso aqui exatamente aqui, eu vou deixar meu pé esquerdo aqui todas as vezes, exatamente na mesma marcação do chão, então a gente vai ter uma distância exata, sempre idêntica do decibelímetro para a pistola, para o revólver com e sem travesseiro. O The Master está nos ajudando hoje, vamos gravar mais um vídeo irado depois para o canal dele, vai lá conferir, terminando esse, e ele vai ficar aqui, ó, filmando o decibelímetro com o iPhone para a gente saber exatamente a medida e ele poder ficar apontadinho para mim, porque para eu conseguir ver aqui o visor, ele não ficaria apontado para mim. Vamos começar com o revólver, por que o revólver? Ele tem a saída dos gases, né, e do ruído aqui pela lateral do tambor e pela ponta do cano. Então eu acho que vai ser menos efetivo nele. A pistola, ela não tem a saída aqui do tambor, né, tudo bem que ela abre aqui e tal, mas com certeza todo o ruído fica mais concentrado aqui na ponta. O revólver para funcionar, a gente precisa cobrir o tambor também. Então vamos começar com ele, que tecnicamente vai ter menos resultado. Munição de 38, ó, eu vou deixar o revólver aqui, mais ou menos já estou calculando onde eu vou ficar com o travesseiro. Ó, vou tentar acertar o negocinho vermelho, gente. Mano, o pico aqui foi 123. 123? 123, isso aqui é o quê? 123 decibelí, né? É, e ó, o limite dele é 135, ou seja, foi quase o limite do nosso negócio. Vamos salvar a câmera lenta e vamos ver agora com o travesseiro. 123.6. Negócio foi alto, hein? A gente não escutou direito por causa do abafador aqui, mas pelo decibelímetro. Acho que, não sei qual que é a medida de decibéis que já é prejudicial para o ouvido, mas com certeza... Essa deve ser. Essa é. Porque tem muita gente que, meu vô, a galera mais antiga que não usava muita proteção, está tudo surdo hoje de ficar ouvindo tiro. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado por quem? É claro que pela Bang Energy Drink, patrocinadora oficial aqui desse canal. Que faz esse energético maravilhoso, que eu não canso de dizer que não tem carboidrato, não tem caloria, não tem corante artificial. Com esse aqui de pêssego e manga, olha só, nesse calorzão. Você vê aqui, ó, trincando, geladinho. Que delícia, dá um... Dá um golinho aqui, dá um golinho aí, Demar. Dá uma refrescada aí. Nossa, preciso de energia para gravar esse vídeo. Boa, toma um Bangzão. Que delícia, né? Lembrando que todos vocês têm desconto em todos os produtos da Bang. Com o código BARONI que está passando aí na tela. Podem acessar o site lá, ainda não tem no Brasil, mas vocês conseguem comprar pela internet. E é isso, muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. E voltando para o nosso mito. Bom, agora, com o travesseiro. Como eu já fiz isso, eu já sei que para funcionar, eu preciso cobrir o tambor também. Vamos vir aqui exatamente na mesma posição. 3, 2, 1. Nossa, parecia um peidinho de velha. 3, 2, 1. Foi 110 agora, hein? 110? Aham. 110, abafou um pouco. Mudou 13 decibéis. Sim, deu uma boa baixada. Nossa, mas no meu ouvido parecia brutal a diferença. Os travesseiros devem estar, ó, uma beleza. Olha só que legal, ó. Aqui é a saída dos tambores, ó. Olha só o tanto de pólvora que sai aqui. Dá para ver certinho a marcação. Não sei se percebeu, mas até a vibração muda. Quando a outra faz 100, tipo, dá um... É, a vibração do próprio som, né? Um choque maior. Essa daí com o travesseiro, ela não vibra tanto. Agora chegou a hora. Vamos testar o mito de verdade. Que nos filmes, pelo menos todos que eu vi, ninguém nunca usou um revólver. Mesmo porque nem existe silenciador para revólver, né? Justamente por aquilo que eu mostrei para vocês. Vamos primeiro sem. 119, pegou isso daqui. 119? Então já é bem mais baixo. É, aquilo que você falou. Talvez o tambor já ecoe mais para os lados também o som, né? Isso aqui vai mais para frente, né? Sim. Agora vamos ver com o travesseiro. Está na hora da verdade. Verdade ou mito? Vou pegar uma parte virgem aqui do nosso travesseiro. Pode ir. Deixa na altura certinha. Nossa! Nem saiu o tiro. Eu acho que dessa vez foi 105. O reflete não conseguiu ver exatamente aqui, mas... 105? Não. Na boa. Sem usar o decibelímetro. Deixa eu ver. Pareceu que não teve barulho para mim. Nossa. Nossa, mas é impressionante, né? Tipo, no ouvido assim, parece muito mais. Eu ia chutar se você me perguntasse que baixou uns 30%, ué. Faz muita diferença, mas esse aparelhinho aqui prova que não faz tanto. Então eu acho que assim, tecnicamente, isso não abafaria. A gente poderia até, seria legal comparar com um abafador mesmo, né? Com um abafador não. Com um silenciador. Com um silenciador, é. Bom, nós não temos um silenciador aqui. Vai ficar para a próxima. Mas esse foi o vídeo de hoje. Provavelmente nessa câmera também deu para reparar muito bem a diferença notável do barulho. No decibelímetro provou que tem uma diferença mais pouca, mas a ouvido nu parece muito mais. E que efetivamente é aqui, não sei se é o abafador. Mas esse foi o vídeo de hoje. Então, sim, é possível abafar um tiro com um travesseiro. Se você não tem um silenciador, com certeza é melhor que nada, né? Desvendado o mito dos filmes aí, hein? Pode colocar aqui embaixo se tiver mais algum mito para a gente testar. Não esquece de conferir o vídeo que a gente vai gravar agora para o canal do The Master. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.